Bom dia, a paz do Senhor, Pastor João Barbosa, a paz do Senhor a todos que acompanham o nosso programa Movimento Pentecostal, a paz do Senhor especial, a você minha irmã, que acompanha o nosso quadro Mulher Cristã hoje, e minha querida irmã, hoje eu gostaria de meditar algo que em minha experiência atendendo casais ou jovens em aconselhamento prenupcial, uma das mais frequentes queixas dos homens tem sido o humor das mulheres, como é o nosso humor? Principalmente quando compartilhamos este humor com o nosso cônjuge, sim, o meu marido todos os dias convivendo com o meu humor. Se nos preocupamos com o nosso relacionamento conjugal e se buscamos o enriquecimento do nosso amor, algo muito importante para meditarmos é sobre o nosso humor. Nós mulheres costumamos ter variação de humor. Quantas vezes acordamos de um jeito pela manhã, ao meio dia estamos diferentes e à noite estamos mais mudadas ainda. Em determinados períodos do mês, então, em TPM, em menopausa, a vizinha, os meninos, as despesas, a máquina de lavar que quebrou e derramou toda a água com sabão pela casa. Enfim, quando meu marido me encontrar, como eu estarei? Ter um contratempo ou ficar zangada por um momento até vale, mas precisamos cuidar para que isso não mude nosso humor pelo resto do dia e nos faça perder momentos de bom convívio com os nossos queridos. Muito importante é procurarmos um médico que possa nos avaliar, ver se está tudo bem com a nossa saúde, pois em fase de TPM, menopausa ou uso de algum tipo de medicação, nós podemos mudar um pouco, mas podemos encontrar ajuda e orientação médica. O nosso humor feminino é uma das maiores queixas que eu ouço dos maridos. E a palavra de Deus nos diz que o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Está em Provérbios 17, 22. E sabemos que o bom humor pode nos ajudar a lidar com as pressões do casamento, as pressões do dia a dia. Não passaremos a ser despreocupadas ou irresponsáveis, mas não deixaremos que as questões alheias à nossa relação esposo-esposa venham interpor-se entre eu e o meu esposo, tirando a nossa paz, a comunhão e o prazer de sermos um casal. O bom humor nos ajuda a dar um tempo para observarmos a realidade, impede-nos de brigar por qualquer motivo, nos ajuda a não exigir perfeição do outro, é um alívio para a atenção. E a palavra de Deus nos diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Está em Eclesiastes 3 e 4. E ainda temos um grande benefício, porque em Provérbios 15, 13 diz O coração alegre aformoseia o rosto. Não tenho dúvidas, minha amada, que além de você ficar mais formosa, seu casamento será bem mais agradável. Minha querida irmã, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida e que você seja um motivo de, no seu lar, haver muita paz, muita alegria e muita bênção do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Minha querida irmã, está aqui na tela o nosso número de WhatsApp 11 9-9569-3720. E eu aguardo as suas mensagens. Tem sido ótima a nossa interação. ouvir você, saber o que está acontecendo e nós podermos trocar. Tem sido muito bom. Eu agradeço o carinho, o carinho das mensagens. Que Deus abençoe a todos. Dê um ótimo final de semana e até o próximo sábado. Se Deus quiser, estaremos aqui juntos.